E aí galera, firmeza, aqui é o Mario Bigode e estamos aqui na área do pirata, olha aqui ó, que legal, um tubarão aqui tio, nossa não se mexe, da hora, muito louco, então vamos lá, velho barba morta, vamos ver que missões que ele tem pra gente. Malinheiro, sou o barba morta, um experiente bucaneiro e capitão do meu próprio navio, fiquei à deriva por mais de 500 anos, nossa, cheguei ao litoral há algumas noites, eu deveria ter aprendido a nadar, em vez de ficar só flauteando, hospital veterinário, vamos lá, primeira missão, são três também, três missõezinhas, que eu estou pulando texto sem ler, Veja se encontra ajuda, caso contrário, quem vai cantar canções de pirata para eu dormir? Hum, eu não entendi, hospital veterinário, então tem alguém que canta canções pra ele e eu infelizmente pulei o texto porque eu sou muito burro, então vamos lá. Só que, cara, jogar com o pirata é frustrante, né? Então, dá licença, Pise, pise, Pink tá aqui, um cientista, biólogo marinho, Dr. Gulfinho, não incomode meu paciente, fede tanto, o que faz a gente chorar? O velho barba morta tem um novo tubarão doente? Já sei o que ele precisar, encontre bebida estranha, pegar da planta mágica, Cadê a planta mágica? Ah, a planta mágica é a rosa. Vamos ver o que temos que fazer aqui. Vamos ver aqui. Bom, vamos começar na ignorância, né? Ah, pegou no bagulho ali, mano, que mentira, velho. Que mentira, mano. Caramba, velho. Tá bom, chega. Toma, 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 toma. Toma na cara. Alstar é ignorância, velho. Ok. Por que demorou tanto? Bebida estranha boa, nosso precisar para doente. Mama Morta esperando eu correr com você para ajudar. É o mais rápido que você. Olhar dentucino, então. Rápido. Eu falo assim, esses textos dos zumbis ficam meio quebrados, mano. Sei lá. Engole essa bebida estranha. Certo, agora nós olhar dentucinho. Ele aqui, dentucinho. Bota a dente nisso. Tchan, deu certo. Digo, claro que deu certo. A gente está dentro do dentucinho. Que de outro jeito descobriu o problema. O cheiro ser tão ruim quase ficar bom. Olha, tem... Olha, tenta chegar ao fundo dessa situação. Olha que legal. Estamos dentro do tubarão, velho. Que viagem, mano. Olha o fundo, então a gente tem que ir na água, ou não. A gente vai morrer. Ai, aqui mesmo. Ai, tem uma coisa aqui, agora vem aqui. Caramba, não morreu. Está cheio de plantinhas aqui. Por que está passando mal? Está cheio de plantas. Cadê você? vai dos... Era o que sobreviveu, velho. Calma, calma, calma. Caramba, está esquentando rápido. Olha, não, está com problema. Não é possível. Ixi, bugou tudo, velho. o caramba tá esquentando bem mais rápido do plantes 1 a abrir o brinque 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 se preocupar com quem atira de perto bicho olha a tira o educado cuspindo eu posso ficar passando mal aí não vem não não vem não tá feio e conseguiu a maldito toma três ordens só deu certo primeiramente é primeiro paciente melhorou pensando pensamento em abrir clínica chamar de conserta peixes efeito da bebida estar acabando nós ficar grande e sair daqui tudo pronto o que incompleta judio dentro sim a sentir melhor ainda ah deu certo caramba arrotando um monte de tesouro velho que nojento boa assim assim facinho 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 bora pra próxima missiones agradeço mais uma vez por salvar meu precioso dentucinho macacos me mordam esse velho lobo do mar pegou escorbuto zumbi uma uma caneca cheia de suco de laranja é o que precisa seja útil e vá buscar um pouco estou pedindo o louco é exigente vamos dar uma variada aqui no all star pegar outro eu achei que está esquentando muito rápido a arma dele em dessa classe hum não era assim não e de fogo vamos botar fogo na galera ok vamos defender mais uma uma base o zumbi só morre cientista é bom o encanador um encanador engenheiro imbecil vamos pôr o mecânico cientista cadê o físico físico só clássico vamos fazer a turminha dos clássicos aqui e do gelo e bora nossa lá do outro lado e não adiantou muita coisa tem que dar a volta e aí é só os clássicos vamos ver como a gente sai a vida da cova tá raro a covel é a nossa base vamos já ficar aqui mais adiantadinho né e por aqui é na ponte a gente tem visu de tudo e são gnomos é eu não sei se eu fiz já o vídeo do gnomos quando saísse daqui mas tem gnomos até no multiplayer pelo que eu vi eram nas mapas multiplayer a gente consegue coletar os gnomos a nossa tudo outro lado e beleza só porque eu tô aqui de vocês por aqui o soldado viajando jogando fumaça onde não deve toma 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 e é louco mano sou all-star rapaz 200 de vida verdadeiro tanque desse jogo e aí já trocou de lado ou não caramba já trocou sim e pegar as manhas como é de atirar esse zumbinho tá diferente do primeiro jogo e quando a gente atira do chão e já tira um pouquinho mais alto vou tentar mostrar vamos vem todo mundo vem o pai o pai o que chuta toma aí a nossa tomou um choque na cara o chute toma posso botar a gente não vamos jogar o zumbinho lá no gramado ó ó como ele vai dar um pulinho ah não deu bateu no negócio aqui mas normalmente ele vai um pouquinho mais alto não vai ter um rasteirinho como no plant zoom então vai ter que pegar a manha cara nossa como fazer a festa com esse zumbinho aí você já fala sai daqui ela vem me curar pô vamos ver da onde ah agora do outro lado ah daqui também vamos já aproveitar né agora tá saindo reto o zumbinho olha o que que demora cara essa arma aqui acho que burrou hein que tá pra primeira missão sai isso aqui é tipo o zumbinho do das plantas olha que da hora aqui velho só atirando nada você é louco sai fora ah mentira não levou ninguém sai louco sai fora cadê ele? cadê o pichuter? pegou o tesourinho aqui hein? pichuter já pichuter aqui cara ali valabundo escondendo não é mesmo? fraco, fraco, fraco tá fácil, tá fácil ai que moeda aqui caramba tá deixando as moedas pra trás pega alguém aí caramba ai que vocês são amiguinhos na cabeça toma vem me curar aí cientista cola aí ae rapaz isso é legal ter um sempre um curandeiro na equipe mesmo jogando de IA cadê? tô pra subir aqui vitamina C vamos lá ai é o citerinador aqui ai não vão fugir? iiii travou mano o cara travou ali iiii nossa tem vários é só matar eu acho cadê o outro que veio pra cá? ai eles vão ficar em forma de bola pô mas nem ficar fugindo é fogo hein toma morre cara ae suco de laranja isso que eu chamo de suco vamos lá acabou? acabou quanto valeu? um show que eu não vi no começo 7500 ok vamos lá pra última missão do barba morta corrida de ouro gastei todos os meus dobrões em um resort de férias estúpido em areias alinosas aparentemente as pessoas não gostam de dormir em desertos infestados de zumbis preciso que encontre tesouros caso contrário então sim eu vamos ter que abandonar o navio na onde? na onde? vamos ver o que que a gente tem é no navio lá no porto eita gíris e cacto é o que? cacto de pedra? ah tô curioso barril bravo fale baixo qual é a senha secreta? não é essa na verdade eu nem saber o que é uma senha o que você quer ah o velho baba morta te enviou imagino que você querer jogar recompensas abundantes tem dobrões escondidos nos barris espalhados por aí encontre 10 dobrões e o velho baba morta pode ficar com eles menos de 10 eu fico com o tesouro tudo pronto? vamos ver já tempo extra muito bom cadê? de onde tem mais? nossa não droga dá esse tempo extra aqui rapaz nossa mas aí eu posso fazer um dinheiro com aquele cara até agora hein o que eu faço? mata esse cara aqui não para de se mexer cara para de se mexer não 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 droga não é para matar ele ali barril tem que encontrar 10 dobrões ah mas eu queria pegar não tem dobrão nenhum aqui droga aqui também não aqui tem um barril aí encontrei um cadê? que tempo extra ali tem mais outro não tem caramba velho outro ali ali ah de novo você caramba mano não vai matar esse cara com esse soldado não aqui aqui aí aí mais outro aí ele tá aqui só para atrapalhar mesmo putz perdi mal tempo correndo atrás desse bichinho puta aqui em cima como é que eu subo aqui aí falta mais um aonde que ele tá olha tá indicando ali tá ali ah tá ali dobrão ah os zombies me ajudaram eu acho o que? não pode ser eu fui enrolado você venceu pode ficar com os dobrões mande meus cumprimentos ao velho baba morta agora suma daqui yes ai virinho hi hi pra seguir um dinheirinho extra ali ok e agora o que a gente vai fazer você conseguiu de novo marulho eu recuperei minha fortuna fortuna esta insígnia é só para minha tripulação então você já faz parte dela cuidado hein posso roubá-la de volta enquanto você estiver dormindo ok mais uma insígnia arroi você tirou o velho baba morta de uma bela confusão muito obrigado por me ajudar e recuperar meu butinho que o vento sopre a seu favor agora vá se encontrar com o próximo zumbi que o tempo esteja bom e o mar calmo em sua próxima aventura aquele baú baú ali só peço para vir limpar o meu convés é seu meu baú é um baúzinho que a gente vai pegar cadê o baúzinho fala pra mim fala cadê o baúzinho cadê um baú esse baú está aberto aqui tem mais um chapeuzinho especial e aí vamos voltar faltou alguns zumbis para a gente fazer acho que já fez todos os zumbis né bom galera acho que ainda falta missões da laranja eu acho então vou ficando por aqui espero que vocês tenham gostado e se gostou não deixa de deixar o seu like aí o zumbinho o zumbinho não né o zolinho sempre bete aí pra vocês sempre lembrando vocês pra deixar o like beleza então vou ficando por aqui um abração do bigode e tchau 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 Tchau.